Obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez também não me vou alongar nesta proposta, que já tivemos hoje a oportunidade de falar aqui sobre, em outras duas ocasiões, sobre falhas, e portanto já o fizemos em duas situações diferentes nesta Assembleia e por isso este é só mais um, só mais uma confusão. Eu gostaria de indicar que, no caso desta proposta, que estamos aqui a votar de desafetação do domínio público para a integração no domínio privado de uma parcela de terreno cita na Rua Quinta da Moura, na Quinta da Moura, em Barca Arena, esta situação tem a ver com a falta de fiscalização de obras, porque um privado construir um muro num terreno que não era suposto ter construído, faz com que hoje estejamos aqui a votar esta proposta. E portanto, há que ter cuidado e vigiar obras em curso, de forma a que não ocorram situações como estas, que depois precisam de ser corrigidas ou demolindo o muro ou então vendendo terrenos que são domínio público e isto seja para que terreno for. Neste caso é uma parcela com pouca relevância, de 11 metros quadrados, e portanto isto pode-se repetir noutras situações no futuro e carece de melhor fiscalização. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.